Meus amigos, aqui a carne, tem bastante carne, isso aqui é a carne de 12 siris, deve ter entre 200 a 250 gramas aqui de carne, tá bonita, tá bonita. Olá meus amigos, já estou com o siri aferventado aqui e vou limpar ele, eu só estou mudando de ponto, porque está ameaçando uma chuva forte e eu vou para um lugar mais protegido, mais abrigado, que aqui eu estou muito exposto, deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui o siri, agora eu vou lavar eles, vou esfregar eles e vou deixar limpinho para poder descarnar, porque ele já está ferventado, já está... Então agora é só começar o processo de limpeza e já fazer o descarne, vem comigo. Meus amigos, estou aqui na limpeza do siri, vou lavar ele agora, limpar, vou esfregar, tem uma escovinha que eu vou passar para ele e vou mostrar para vocês o processo. Vem comigo meus amigos, para a nossa maravilhosa casquinha de siri. Vou tirar bem esse lodo dele aqui, eu estou lavando primeiro na água do mar, depois eu passo uma água doce, eles já estão ferventados, olha que lindo. Já fiz a limpeza do siri, já esfreguei eles, agora eu vou abrir eles para tirar as vísceras e vou mostrando para vocês. E depois já vou começar o processo de descarne dele e vocês vão estar acompanhando. Vem comigo meus amigos, meus amigos, vou começar o processo de limpeza agora das vísceras, me acompanhem. Eu uso um palitinho para facilitar para abrir aqui, primeiro eu abro todos eles, todos os machos. O macho ele é, ele tem uma, é mais afinado aqui, a fêmea tem uma mais arredondada, é muito fácil de distinguir. Então eu tiro essa parte que a gente descarta, para facilitar a abertura da concha, que as conchas eu uso, a gente usa para fazer as casquinhas. Então estão todos, já sem a, agora a gente vai tirar, abrir a concha dele, já abro de todos. Eu pego aqui por trás, firme e abro, a concha a gente vai guardar, vai limpar ela depois, aqui eu descarto. Depois a gente descarta, primeiro vamos abrir todos. Então faz assim, todos e essa, solta a carapaça, né, para poder tirar as vísceras dele. Pronto, estão todos já abertos, agora eu vou tirar, vou tirar as, as, as guelras dele e as vísceras. Depois eu passo uma água doce nele, então aqui eu tiro todas as, os siris já estão limpos, né, agora eu só vou passar uma água doce, daqui a pouco eu vou limpar as conchas e vou mostrar para vocês aqui. As conchas eu quebro essa, essa partezinha aqui, ó, que daí já solta praticamente toda a parte suja, essa parte mole que a gente vai retirar. Essa aqui é o último palitinho, daí você consegue, a gente consegue tirar toda essa parte do, do cantinho aqui dele, ó. Então daí a gente já tira toda essa parte orgânica aqui da concha. Vamos lá. Aqui a concha tá limpinha, ó, ó, um siri limpo também. Aí eu vou passar uma água doce agora neles. Aí eu vou tirar de todas as conchas essa, essa parte mole. Meus amigos, a, o siri já tá limpo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já passei uma água doce neles aqui também, deixa eu mostrar aqui, ó, tá bem limpinho. Aqui as, as conchinhas, né, e o siri, tá bem limpinho. Olha que lindo. Agora a gente vai começar, eu vou guardar as conchas no gelo, e eu vou pegar gelo para começar o processo do, 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 do... Que eu gosto de fazer uma cama de gelo, porque é uma carne muito sensível, uma carne muito perecível, porque ela chega até a ser um pouco adocicada. Então por isso eu sempre gosto de fazer ela, na, 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 manter ele sempre com gelo, e a carne também fazer o processo com uma cama de gelo. E sempre eu vou fazendo em pouca quantidade, sempre guardando para não ter problema de, 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 para manter sempre a alta qualidade. Mesmo no caiaque é importante a gente manter todo o processo perfeito. Vem comigo meus amigos. Vou começar agora o descarne do siris, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu vou utilizar. Então eu vou estar usando a, tá o siris aqui com gelo, né, porque eu mantenho no gelo, porque é, ele é muito perecível, então eu mantenho ele sempre no gelo. Tá, uma para eu vou tirar, que está colocando a carne. E aqui, a, a, essa aqui eu deixo com água, porque eu vou usar o palitinho, tá, deixa eu pegar aqui. Então eu vou usar o palitinho para tirar da carne. Ah, um martelinho de madeira para poder estar quebrando as patas. E a faca para estar cortando a, 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 os, os, o corpo deles. E eu vou mostrar para vocês o processo. Vem comigo. Eu vou primeiro agora desmembrar eles, né. Vou soltar o, o, o. Então vamos lá. Solto as patinhas, né. Eu deixo só o corpinho. As patas, essas patas aqui eu vou utilizar. As patas pequenas eu não uso. É bom para fazer um arroz. Meus amigos, estou finalizando aqui. Então já está separado as patas, né. A gente vai usar aqui, tem que quebrar com o martelinho e o corpo. Então agora eu vou começar o processo do, do corpo. Vou mostrar para vocês. Então, a, o que que eu primeiro faço? Eu venho com a faca e corto junto aqui das, das patinhas para abrir as canaletas. Olha como ele fica. Então aqui eu já praticamente abri as canaletas. Eu faço isso do mesmo, do mesmo jeito do outro lado. É um quarto bem rente. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é bem rente, então não perde carne. É só a, a cartilagem que eu estou tirando mesmo. E as canaletas ficam abertas, deixa eu mostrar para vocês. Então já fica, começa já a facilitar o processo. Então eu vou fazer isso em todas as, em todos os corpos, vou fazer esse mesmo processo. Meus amigos, estou finalizando aqui o processo. Tirar as patinhas dele, é, cortando para abrir as canaletas, para facilitar a retirada da carne. Porque daí diminui bastante a quantidade, a quantidade de cartilagem. E vou mostrar para vocês que daí eu faço um corte transversal, que ele fica totalmente aberto. Então é fácil de, de, de retirar. Deixa eu mostrar novamente aqui para vocês. Olha como ela fica. Ela fica, ela fica aberta aqui a lateral. Não perde carne. Só tira mesmo a, a cartilagem. Quanto, que na casquinha. Uma carne mal tirada, ela fica com muita, muita casquinha. E é ruim de comer, não é gostosa. Então é esse processo de tirar, a, e facilita muito essa, o processo da retirada da carne em si. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então já estão todas. Pronto. Agora o que que eu faço? Eu corto ele no meio. Corto todos no meio. Então ele está assim, né? Então eu venho aqui e eu corto ele no meio. Eu separo as duas, separo ele em dois. Faço isso em todos. Olha como que ele está. E agora eu corto no meio. Deixa eu mostrar para vocês como fica. Então, ele fica assim. Parece duas nozes. Pronto, estão todos cortados. Agora eu volto eles aqui para o gelo. Agora o que que eu faço? Deixa eu pegar um grande para mostrar para vocês. Aqui, eu pego essa parte das patas para cima e eu abro no meio. Eu abro ele no meio. Então eu pego as patas para cima, né? E olha como fica. Aparece toda a carne. As canaletas aparecem todas. Então fica muito fácil para tirar a carne daí. Vou botar aqui para o gelo. Vou botar as patinhas de apoio. O gelo que eu estou usando é de água mineral. Então eu faço todos esse processo. Em todos eu venho aqui e abro as patinhas de corte ele e coloco a patinha para cima, né? E abro no meio. E abro no meio. E é importante para a faca, porque se for com a mão, você quebra a... Com a faca, quebra menos a cartilagem. Então fica mais... Ela fica mais inteira, então fica menos pedaços pequenos que dá aquelas casquinhas... As casquinhas que atrapalham daí na hora de comer. Vamos lá. Agora eu vou fazer o descarne propriamente dito dele. Então o que eu fiz? Eu já abri as canaletas, né? Aí eu vou usar o pauzinho. Está aqui. E eu gosto de ter... Sempre colocar uma água mineral para poder... Porque a concha, se ela gruda na mão, na água ela solta, ela vai para o fundo da baciazinha de água. Então eu gosto sempre de colocar um pouquinho de água mineral para estar fazendo o processo. Então esse aqui eu vou colocar a carne, que já está limpinho. Eu vou até manter ele aqui na água. De gelo. Então aqui eu venho e abro ele no meio. E o que eu faço? Aqui é praticamente só carne. Então fica fácil. Eu venho com o pauzinho, ó. Sai toda a carne, porque as canaletas estão abertas. Então fica muito fácil para tirar a carne. Aqui, ó. Só a carne que está saindo. Sem nenhuma... Sem nada de... Ah, caiu um pedacinho. Então aqui, ó. Fica fácil tirar, porque as canaletas ficam abertas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, finalizar. Aqui, ó. Vê se eu estou fazendo devagar, para mostrar para vocês. Mas a canaleta fica toda aberta, então fica muito fácil tirar a carne. Aí, quando fica a pauzinha, quando ela fica a casquinha na mão, você vem aqui na água, ela solta. Solta da tua mão. Deixa eu comparir bem. Aqui, ó. Só sobra a canaleta aberta. E quebra pouco, então são poucas conchas. De um quarto de siri, aqui, ó. Que já sai o tirão de carne. E é só a carne aqui. Sem nada de casquinha. Aí eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Aqui é praticamente só a carne. Aqui é uma conchinha. Esses pedacinhos aqui, eu vou deixar para depois. que também tem um jeito, uma técnica para tirar fácil essa... Porque tem uma cartilagenzinha que fica aqui. Aí eu já mostro para vocês como que eu faço. Primeiro eu vou tirar a parte de baixo, que é mais fácil. Então eu vou tirar de todos. Meus amigos, olha o que já deu de carne. Ainda faltam as patinhas. E agora eu vou levar para limpar essa parte mais difícil do corpinho, que é onde fica essa cartilagem. O que que daí eu venho aqui? Eu abro com o palito aqui, né? Eu tiro ela. Eu tiro essa cartilagem. Aí eu abro essas canalhetinhas aqui. Aí a carne sai com facilidade. Vamos tirar. Aqui. Agora é só a carne aqui, olha. Aqui é uma cartilagem. Tira e bota na água. Agora eu vou botar essa carne agora no gelo. Já tem bastante. Então aqui só ficou a... Meus amigos, Estou finalizando aqui. Agora eu vou quebrar as patinhas para poder tirar a carne das patas agora. Então só falta essa etapa agora. Eu não arrebento muito para não estraçalhar muito a... Tente dar uma batida meio seca também. Para não quebrar... Muita coxa. Minha mesa não é tão firme. Acabou as patinhas. Agora eu vou limpar a carne e vou mostrar para vocês. Pronto. Agora a gente enxuga aqui. Tira um pouco das conchas. Vamos lá. Agora eu vou tirar a carne da patinha. Minha água aqui para poder tirar o gelo. Aqui. Olha. Ela sai quase inteira. Aqui olha. Que linda. Meus amigos. Aqui a carne. Deu bastante carne. Deu bastante carne. Isso aqui é a carne de 12 siris. Deve ter aqui um... Tem mais de 200 gramas aqui de carne. Deu bastante. Foi boa. Deve ter um... Deve ter entre 200 a 250 gramas aqui de carne. Tá bonita. Tá bonita. Agora a gente vai começar a receita da casquinha de siri. Aí eu vou preparar os ingredientes agora. E... Vou reservar a carne no gelo. E vou preparar os ingredientes. E vou mostrar para vocês toda a receita da casquinha de siri. E eu vou publicar. Vai estar na descrição. A receita completa. Tomando por base um quilo de carne. Vem comigo meus amigos.